Fala meu público da televisão, aqui quem fala é Herobruno, mas com um vídeo de Mastercraft E hoje pessoal a gente vai fazer o que? Maçã do amor Oh que coisa fofa, você comia coisa fofa Tá, então vocês vão precisar de coisas fáceis Um graveto, uma maçã e semente de cacau Aí vocês vão lavar a maçã, é claro né Lavando, 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 pronto Aí vocês vão fazer o que? Deixa a maçã aqui O cacau aqui Nossa Pera, o cacau Aqui, o graveto Aqui Vocês vão esperar Alguns minutos Que aí vai fugir Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão ficar mexendo Mexendo E etc Então passa aqui Aqui Tocam o pé daqui Aí passa aqui na maçã e E pronto Aqui está a maçã do amor Deu uma lambidinha Então público Vamos comer Tá delicioso galera Ah que delícia Isso tá até forte Que caraca Quebrei Então Deixa o like Se inscrevam E falou E fui Bom dia pra todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí